Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos aí na santa, maravilhosa Paz do Senhor Jesus. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Se você é novo por aqui, te convido desde já a estar se inscrevendo, ative o sininho para você receber as notificações dos conteúdos que eu posto aqui. E não se esqueça, você que acabou de se inscrever e você que já é inscrito e deixar o que? O maravilhoso like. Deixe também um comentário, compartilhe e sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, eu vou aproveitar que hoje eu vou sair mais cedo, vou ter uma tarde de folga, hoje eu saio mais cedo e vou fazer a faxina lá na minha casa, né? Para o Natal. Vou armar minha arvorezinha pequena. Oi, tudo bom? Vou armar minha arvorezinha pequena que eu tenho lá e vou pôr uns pisca-pisca porque o Benjamin já está lá saltitando, gente. Eu saí de casa hoje de manhã, deixei ele acordado logo quando eu saí, dizendo, mamãe, hoje nós vamos arrumar a árvore. Eu falei, sim, então ele vai me ajudar. Vocês vão me acompanhar aqui antes de eu armar nessa árvore, enfeitar, eu vou fazer assim uma faxina e vocês vão estar assim acompanhando. Então, eu vou ajeitar aqui rapidinho já para eu ir para casa e vocês já vão me ver lá em casa faxinando o meu lar para o Natal. Tchau. 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 Gente, já é um outro dia Ontem eu fiquei muito cansada Terminei de fazer a minha faxina Às 19h E não consegui enfeitar a minha árvore Tirei ela, acho que eu nem mostrei Tirando dali de cima ela E aí eu comecei a ficar nervosa Porque eu não tava encontrando os enfeitos Porque geralmente a cada dois anos Eu compro enfeitos novos Eu não compro todo ano não Posso ser uma coisinha ou outra que aparece Mas nunca compro nada Assim, muita coisa né Sempre eu uso a cada dois Estou utilizando a mesma decoração Porque você sabe que essas coisinhas São caras de Natal Hoje eu já fui trabalhar Estou aqui até com a farda ainda Pera aí meu amor E aí eu aproveitei Dei uma fugirinha lá da loja E comprei uns itens Porque minha árvore estava sem nada Ainda vou abrir ela Pera aí meu filho Benjamin tá querendo mostrar isso aqui Deixa eu ver se acende Deixa eu botar aqui no escuro Pra ver Não fica não Não fica não Benjamin Deixa eu ver aqui pro escuro No meu quarto Aqui ó Deixa eu ver se é um freche Pra vocês verem Ixi Cadê Aí ó Um brinquedinho que pisca No escuro Uma bolinha Gostava de ficar pegando E aí eu aproveitei ó Pera aí Não agora não Benjamin Eu ainda vou abrir esse negócio Tira aí Já abri Não Benjamin Eu vou abrir a árvore Ainda as coisas Ô Jesus É uma luta aqui O Benjamin Aí eu comprei essas bolinhas Gente Que foram 16 reais Dessa vez eu comprei Rosa Encontrei rosa Tá aqui O Benjamin já tá ali Coloca aí Benjamin Se eu queria nada É minha Aí peguei esse aqui Eu achei que eu tinha pegado prata Vou ver o que é que eu faço Gente Que foi 6 reais Aí tem um pisca pisca rosa Que eu não sei se é esse Vocês vão ver O pisca pisca rosa Já foi mais caro Deixa eu ver se é esse Pera aí Benjamin Não liga É esse Que já foi 20 reais Calma Benjamin E esse de cá Foi 15 Ele é de uma cor só É o branco Porque eu queria diferente Eu não queria colorido Dessa vez não Aqui Pra me enfeitar Ô Benjamin Coloca aqui a bolinha Ô meu Deus Fazer as coisas com criança É urso Aí comprei a estrelinha prata Que eu vou colocar ali em cima E comprei essa capa de almofada aqui Ó gente Que eu vou tentar colocar aqui no sofá Uma almofada central Ah ó lá O rosa de cá Ó lá Vocês vão ver depois De tudo na armada E na minha humilde árvore E eu vou tentar fazer alguma coisa Na parede Gente Quem quiser fazer a situação Não precisa nem mandar O valor da árvore Todo o cabelo Tá caro Eu mando 10 reais Uns 5 pontos O cara Ai você também Tá chamando de árvore Mandando A minha importante que tem Né Não Deixa eu Sabe onde vai botar Abre Oxi Em qualquer lugar Só vou ver no meu Pera com isso Rapaz Mangano Da minha humilde Deixa a minha humilde Vamos arrancar Da mão Não é novo Bejami Cheguei Bora Bejami Já vai abrindo ali Lembra que eu mostrei ontem Já vai abrindo ali Você já viu Vai lá abrindo Vou deixar Só uma E saiu uma parte Vai abrindo aí Abriu o que? Abriu Abriu o que? Abriu o que? Se inscreva no canal 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 Um beijo aí pra vocês Tchau